Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Duas notícias importantíssimas para todos os beneficiários do Bolsa Família. Você que é beneficiário do Bolsa Família, você que está no Cádio Único e tem expectativa de entrar no programa Bolsa Família, fique atento às informações que eu vou trazer para você. Você que está aguardando a atualização do aplicativo, Alex, já está sendo atualizado. Nesse domingo, dia 8 de janeiro, vários inscritos disseram Alex, apareceu aqui no meu aplicativo, porém R$ 400. O que isso significa? Quer dizer que não vai ser pago R$ 600? Vocês lembram que eu tinha dito que na segunda-feira, dia 9, o aplicativo começaria a ser atualizado e que a gente tinha entrado em contato com a Caixa Econômica Federal e as informações que foram passadas é que o aplicativo estará disponível mostrando os valores já na segunda, dia 9. E aí eu perguntei, será que não pode sair no dia 7, no sábado, domingo, dia 8? E eles disseram, não, geralmente é na segunda, a gente já vai atualizar e já vai começar a mostrar. Pois é, muita gente conferiu e nesse domingo, dia 8 de janeiro, muitos beneficiários, inscritos disseram Alex, já apareceu, o meu aplicativo foi atualizado. Alguns disseram que apareceu R$ 600, outros disseram que só R$ 400. Mas isso tem alguma coisa a ver com desconto e empréstimo consignado? Não, teve gente que nem empréstimo consignado fez, está aparecendo R$ 400. E agora, Alex? Bora entender tudo isso agora? Agora, o ministro do Bolsa Família, o seu Hélito Dias, ele deu uma notícia muito boa e essa semana, uma semana grande, uma semana importante, uma semana de expectativa sobre a renegociação do empréstimo consignado e também um novo programa que vem aí para ajudar milhões de brasileiros que estão no Bolsa Família e também aqueles que ganham até três salários mínimos. Bora deixar de lero-lero, bora as informações. Primeiro, já peço para você dar aquele joinha maroto, aquele like, faz isso aqui, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever aqui embaixo, não, tem o nome inscrever-se destacado em vermelho. Clica, assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Estou recebendo muita gente nos visitando, mas tem que se inscrever, viu, gente? Porque todo dia a gente está aqui trazendo informações importantíssimas. Primeira informação que o Caixa tem, está atualizado, Alex? Parcialmente. O aplicativo já começa a mostrar nas primeiras horas, já começou a mostrar nas primeiras horas desse domingo, em que os valores já estão disponíveis. Alguns inscritos, a maioria deles, disseram, olha, Alex, está aparecendo para mim a atualização. E aí, eu inclusive pedi um print. Manda um print para o meu Instagram, blog Alex Silva. Ainda não recebi esse print, mas vários beneficiários já me confirmaram. Alex, está aqui, o aplicativo já está atualizado. O problema é que está aparecendo só R$ 400,00. R$ 400,00. E agora, Alex? Como está sendo atualizado, o negócio agora é aguardar. A atenção é só esperar a atualização por completo, tá? Então, preste atenção. Quem não... Gente, preste atenção. Quem estiver preocupado dizendo, Alex, não apareceu o meu valor completo. E agora? Está sendo atualizado o aplicativo, tá? Fique tranquilo que a sua atualização vai aparecer normalmente. Ó, alguns inscritos mostrando aqui, para mim, nos comentários do vídeo. Por exemplo, aqui, a Janaína. A Janaína está dizendo o seguinte, gente. O aplicativo atualizou, mas o meu só mostra R$ 400,00, né? Vocês estão entendendo aí? A Edmilda, Edmilda, ela disse, bom dia. Acabou de atualizar, graças a Deus. Olha só que maravilha. Que notícia boa, né? O aplicativo mostrando aí a atualização. Tem muita gente preocupada dizendo, por que que está aparecendo só R$ 400,00, Alex? E aí fica a dúvida. Bem, agora é aguardar, é aguardar. Olha, teve um inscrito aqui que disse o seguinte, por exemplo, aqui. A própria Edmilda, ela comentou o seguinte. Está R$ 400,00, depois cai os R$ 200,00, né? Vocês estão entendendo aí, pessoal? O que é que está acontecendo? Então, é ficar aí na expectativa. Atualização é isso. Quando começa a mostrar? Agora, eu vou ser sincero com vocês aqui, viu? Eu estou preocupado, porque o novo governo já deveria dar uma... Enquadrar a Caixa Econômica e os seus técnicos para corrigir esse problema da aplicativa. Porque se essa atualização ainda é do programa Auxílio Brasil, ou seja, do antigo governo Bolsonaro, tudo bem. Mas será que fevereiro, março, abrindo, a gente vai continuar apresentando essas falhas? Tem que apresentar a atualização certa para não ter problema como está aparecendo agora aí, né? A Michelle Santiago perguntou, Alex, me tiro a dúvida. Os aposentados têm a ver com a gente do Bolsa Família? Não. Aposentados recebem benefícios do INSS, tá? Bolsa Família são famílias que não têm renda. Ou renda per capita no máximo de até R$ 210,00, no caso, pobreza, R$ 105,00 por extrema pobreza. Beleza, pessoal? Está certinho aí? Vocês entenderam a situação do aplicativo? Outra situação. Alex, o que disse o ministro Edton Dias? Bem, poderá ter um atraso nos pagamentos de R$ 150,00. Ele já confirmou, né? E a gente já tinha adiantado, antecipado essa informação, porque estava uma expectativa para ser liberada agora em janeiro. Não está acontecendo. Fevereiro, tudo indica que não. Vai ficar só após o resultado do pente fino. Ou seja, o pagamento poderá sair dos R$ 150,00 em março ou abril. Porque há dois prazos estabelecidos. Pode sair dentro de 60 dias, no caso, janeiro e fevereiro, começar a pagar em março. E há um prazo máximo, que não pode ultrapassar o que o Supremo disse. Não pode passar dos 90 dias. Seria janeiro, fevereiro e março. Ou seja, pagar em abril os R$ 150,00. E aí o ministro, durante uma coletiva, respondendo a alguns repórteres, ele disse, olha, a gente tem o dinheiro pronto para pagar, mas a gente vai aguardar o resultado do pente fino. O pente fino, o resultado também a gente vai comparar com as informações do censo, do IBGE. E aí a gente vai ver quem está irregular. A gente vai cortar, colocar novas famílias e liberar os R$ 150,00 para as crianças de até 6 anos. Então, essa é a questão. Ele falou também que essa semana vai ser a semana da definição da renegociação, dos empréstimos para quem fez o Auxílio Brasil. Muita gente estava perguntando se poderia ter um perdão. Agora tudo indica que vai ser realmente a renegociação, vai ser renegociado. Inclusive, olha aí, notícia oficial. A notícia que, inclusive, saiu no próprio site do governo federal sobre essa questão. Só lembrar aqui, você que foi suspenso no programa Auxílio Brasil e fez sua atualização, agora é aguardar as regras saírem do Bolsa Família, porque quem foi cortado de forma injusta e fez a atualização tem esperança de voltar. Isso pode acontecer em fevereiro ou março, após as regras do Bolsa Família serem analisadas. Porque aí vocês passarão por uma reanálise comparada com as novas regras. Olha, aqui é o site oficial do governo, na Agência Brasil, que diz o seguinte, governo criará programa para atender endividados. Beneficiados com o Auxílio Brasil serão atendidos pelo programa. Vocês lembram que eu tinha dado essa informação? Quem lembra aqui que eu tinha dado a informação em primeira mão de que o governo iria fazer isso, iria renegociar? Ô Alex, eu lembro, você tinha antecipado essa informação. Pois é, bora ver agora. Segundo o próprio site do governo federal, diz o seguinte, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Olha o que é dito aí no próprio site do governo federal. Ó, o governo federal vai criar um programa para atender as pessoas endividadas, entre elas as que contraíram o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, né? Em 2022, modalidade implantada para permitir a inclusão de pessoas inadimplentes de volta à economia. O anúncio foi feito pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Eton Dias. A iniciativa batizada de Desenrola Brasil, ainda está em fase de elaboração. E diz o seguinte, de acordo com o ministério, a estimativa é de que sejam atendidas 80 milhões de pessoas inadimplentes, sendo cerca de 3 milhões e meio de pessoas endividadas com o consignado e que recebam o Auxílio Brasil. As dívidas somam 9 bilhões e meio de reais. E aí, segundo, o ministro, o novo programa será desenvolvido em parceria com outros ministérios. E ele falou, abre aspas, é grave o problema dos endividados do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família, o chamado consignado. Primeiro, já do ponto de vista da própria legalidade. O programa foi usado no período de eleição com objetivos claramente eleitorais. O presidente Lula já demonstrou sensibilidade com o tema desde a campanha, disse o ministro aí, o Eton Dias. Ou seja, isso para quem vai além dos beneficiários do Bolsa Família, praticamente o perdão não vai acontecer, vai acontecer a renegociação. Eu já expliquei em outros vídeos que, por exemplo, quem paga hoje 40% de R$ 600, que no caso dá R$ 160. Nesse caso o valor é outro. R$ 400 é baseado, 40% baseado em cima dos R$ 400, que dá R$ 160. R$ 600 a coisa muda. R$ 400, 40% fica R$ 240. R$ 40% de R$ 600 fica R$ 240. Então, nesse caso, o que é que pode acontecer? Preste atenção no que vai acontecer. O governo aprovando isso aí vai ajudar pessoas que estão dentro do programa Bolsa Família, que fizeram empréstimo e também aquelas pessoas que estão devendo. Conta de água, conta de luz, conta de internet, cartão de crédito. Todas essas famílias, todas essas pessoas serão beneficiadas. Ele chama esse programa de Desenrola Brasil. Ok? Então, vai funcionar o seguinte. Sendo aprovado, fevereiro ou março, o governo deve fazer uma campanha confirmando esse novo programa e aí vai ajudar essas famílias a saírem do... Tirarem seu nome sujo do SPC ou Serasa. Especificamente, quem é do Bolsa Família, vai ficar assim. Como antes o programa era R$ 400, agora é R$ 600, ninguém recebe menos que R$ 600. Então, 40% de R$ 600 dá R$ 240. Nesse caso, vai ter uma diminuição na cobrança. Em vez de pagar 40%, poderá ficar em 10% de desconto ou até 20% de desconto. E em vez de pagar 24 parcelas, tem gente que já pagou uma, outras já pagaram duas, outras pessoas três. Tem gente que já vai ter a quarta parcela descontada. Em vez de pagar 24 meses, eles vão esticar esse prazo e diminuir os valores de desconto. Vocês estão entendendo aí? Comenta aqui se vocês estão entendendo. Então, se ficar em 10%, o desconto dos R$ 600, fica R$ 60. Fica pagando R$ 60, em vez de você receber R$ 600, passa a receber R$ 540, descontando R$ 60. Se ficar em 20% de R$ 600, fica R$ 120. Em vez de você receber R$ 600, passa a receber R$ 480. O governo quer o quê? Que é fazer com que você pague as prestações em suaves parcelas e com valor bem em conta, bem menor, para você não sentir tanto peso. E aí eles vão ajudar essas famílias desse jeito. Pessoal, certinho aí, tranquilo? Vocês estão entendendo? Muito bem. Então, pronto. Essa aí é a questão. Ok? Está certinho agora? Está tudo clarinho? Muito bem. Lembro mais uma vez, o aplicativo já está mostrando os valores. Você que conferiu o aplicativo do Auxílio Brasil, que agora é Bolsa Família, se estiver aparecendo lá R$ 600, comenta aqui se deu certo. Se estiver aparecendo só R$ 400, comenta aqui também. O aplicativo está em fase de atualização. Ou seja, se estiver aparecendo só R$ 400, fique tranquilo que na segunda ou na terça já estará antes do seu pagamento. Se você for receber dia 18, com o final do Unizum, lá para o dia 15, dia 16, se estiver só aparecendo R$ 400, daqui para lá, vai aparecer os R$ 600. Então, é um erro, a gente sabe que é um erro do aplicativo e que vai ser corrigido isso. Ninguém receberá menos do que R$ 600 com o Bolsa Família. Beleza? R$ 150 vai ficar lá para março, talvez até abril, dependendo da situação aí do que a gente está acompanhando. O resultado é do censo, e veja aí também o resultado do Pente Fino. Quem mora só já sabe que notificações já estão sendo enviadas. O governo já autorizou o Pente Fino, muita gente vai receber surpresas em cima da hora, surpresas para poder fazer aí essa revisão, essas análises. É o Pente Fino, ok? Se realmente for confirmado o corte de 3 milhões de pessoas, pessoas irregulares, então essas pessoas serão substituídas por novos beneficiários. Sai 3 milhões de pessoas que estão erradas, irregulares, que mentiram, o governo vem falando isso. E aí coloca novas famílias no lugar delas, ok? Se por acaso precisar de alguma atualização, não tenha dúvida, corra no CRAS. Se você tiver dúvida sobre se será que eu corro o risco de perder meu benefício ou não, houve algum problema de atualização, passei alguma informação errada para o censo e precisa atualizar agora, vá no CRAS. Chegou uma notificação para você do governo, corra no CRAS. Não tenha dúvida, vá no CRAS para atualizar tudo, para não ter uma surpresa desagradável, chegar no seu dia de pagamento e você ter seu benefício suspenso, ok? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu sempre peço, dá o joinha, gente. Dá o like aqui, aqui embaixo. Onde tem o nome aqui, esse joinha, esse like. É importante, faz isso. Todo dia a gente está trazendo informações, deixando você atualizado de tudo. É o mínimo que eu peço para você, faz isso. Dá o joinha, tá? Estou vendo muita gente nos acompanhando. Aqui é para você se inscrever, é o teu nome aqui, inscrever-se, destacado em vermelho. Clica, se inscreve no nosso canal. Todo dia a gente está aqui atualizando você de tudo, beleza? Posso contar com você? Estou lá no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente. Um dia abençoado por Deus. A gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri